Neste vídeo falaremos de um porta-aviões no meio do Atlântico Sul e que não pertence ao Brasil. Uma ilha no meio do Oceano Atlântico está apta a receber aviões sejam eles comerciais ou do tipo militar. Após longos seis anos de reforma, a pista do aeroporto de White Lake de Ilha de Ascensão no Atlântico Sul foi reaberta. O aeroporto é capaz de receber aeronaves do porte do A330. Antes da reforma, esse aeroporto em uma ilha no meio do Atlântico Sul era usado principalmente para o serviço de transporte aéreo do Atlântico Sul, uma operação militar britânica destinada ao transporte de tropas, carga e equipamentos da base aérea de Breeze e Norton para as ilhas Falklands. A ilha de Ascensão onde se encontra esse aeroporto pertence aos britânicos, a mesma está localizada no Atlântico Sul. A reabertura da pista permite novamente a aterrissagem de grandes aeronaves como a Airbase A330, promovendo melhorias da conexão de distância entre a ilha com Londres. Os voos da Air Tanker Companhia Privada Britânica devem acontecer na ilha de Ascensão três vezes por semanas, levando turistas que desejam viajar para a ilha local ou para as ilhas Malvinas em conjunto com militares. A reinauguração da pista foi fundamental para o pessoal ali, uma vez que há seis anos desde o fechamento da pista do aeroporto, os residentes ali dependiam da logística de navios ou de aviões pequenos da Air Link, uma empresa regional sul-africana. O aeródromo de Widewick, também chamado de base aérea da Ilha de Ascensão, é o local onde se acontecia as principais operações da Força Aérea dos Estados Unidos e da Força Aérea Real do Reino Unido no Atlântico Sul. As manobras eram realizadas há seis anos atrás quando a pista do aeroporto ainda estava em funcionamento. Agora com a reforma as manobras militares devem voltar a acontecer. Durante a Guerra das Malvinas a base aérea de Ascensão foi extensivamente utilizada pela Força Aérea do Reino Unido, principalmente durante a Operação Black Book onde a Força Aérea do Reino Unido lançou seus bombardeiros Avro Vulcan contra posições argentinas nas Malvinas. Países sul-americanos e africanos não aliados de Estados Unidos e Reino Unido consideram as atividades militares na ilha como uma ameaça à soberania local. Suas visualizações e suas curtidas são de muita importância para o crescimento do canal. Deixe seus likes. Obrigado. Se inscreva no canal.